Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu vou começar a mudar um pouquinho, que eu estou fazendo de trás para frente, que eu acredito que seja o melhor sistema. Eu mostrei os golpes temáticos, os golpes quase temáticos, e agora eu vou mostrar as partidas que se solucionaram através de golpes, né? Eu vou pedir desculpa, o meu russo não é muito bom. Está aqui, eu acredito que é Krivinsky contra Zibinsky. Krivinsky contra Zibinsky, campeonato russo de 1977. Chegou nessa posição, né? O Krivinsky pegou e jogou cá, ó. O que é que o Krivinsky está ameaçando? Vamos ver o que ele está ameaçando, ó. Vamos ver o que ele está ameaçando. Veja, o Krivinsky está ameaçando o golpe royal. Qual que é o golpe royal? Esse daqui, ó. Dá, toma, toma, toma as três e toma as seis lá. Então, veja, o Krivinsky ameaçou isso, só que é lance das brancas, né? Então, as brancas têm que se defender. O que as brancas jogaram? 48-42, né? Para evitar o golpe royal. Perfeito? Aí, as pretas jogaram 12-17. Se ataca, tem essa anarquia aqui, né? Ah, mas aí pode dar e jogar, né? Eu não quero isso de preta, de brancas, né? Com certeza eu não vou querer isso daí de brancas. Então, jogou 12-17. Aí, a branca jogou 28-22, olha. 28-22. E a preta jogou esse lance. Se vocês olharam os golpes quase temáticos, vocês já estão vendo a anarquia que a preta está preparando aqui para a branca. E na damas de 100, é muito mais incisivo aquilo que eu falo em 64 para vocês. No cirurco, que o golpe se repete, tá? Que o golpe, ele se repete. Aí, quando ele jogou 3-8, a branca pega e joga 39-33. Porque ela está vendo que vai ter alguma anarquia, ataque por aqui, né? E aí, a... A preta pega e joga 8-12. O que a preta está ameaçando? Se a branca joga lá, a preta está ameaçando isso. Aqui, nós vimos nos golpes quase temáticos. Tá certo? Nós vimos isso no golpe quase temático, né? Então, quando a preta joga lá, a branca... se sentiu ameaçada, se a branca jogar cá, joga lá, ó. E agora vai dar e fim triste de amor, né? Então, a branca não pode defender aqui. Se a branca jogar aqui, né? E a preta jogar lá, olha. A preta perde, porque tem esse golpe royal, ó. Agora o royal é para as brancas e não para as pretas, ó. Tá? Então, jogou. Então, se a preta joga, se a branca joga, a preta simplesmente daria um tempo aqui, ó. Né? Aí, quando jogasse, aí sim joga lá e fim triste de amor. Né? Então, a preta, a branca aqui começou a ver fantasma. A branca começou a ver fantasma. O que que a branca fez? Né? Qual que seria o melhor lance? É... Aqui da... Das pretas, das brancas, né? Seria esse daqui, ó. Que eu mostrei para vocês. Porque evitaria esse. Né? Só que as brancas se apavoraram. E jogaram errado. E o golpe se repete. Tá? O que que as brancas fizeram? Trocaram aqui, ó. Quando troca aqui, fica perdido. Porque cai no golpe. Veja. Esse tipo de coisa, na dama de 100, tem muito. Você faz a troca e já cai em posição perdida. Veja. Se a branca, a preta tomasse para lá, ó. A posição ficaria igual. Aí a preta, a branca avançaria. E seguiria a coisa. Só que a preta tomou para lá, ó. Tomou, tomou, tomou. Aí a preta ataca, ó. O que que acontece com esse ataque? Ela tem que sair. Porque se deixar tomar lá, tá perdido. Ela sai, aí dá para trás, ó. E dá o mesmo golpe daquela hora, ó. Então, vejam. Jogadores experientes. Dois grandes mestres. Se ele tivesse jogado aqui, ó. 43-19. E a preta jogasse 11-16. Ele jogava agora 40-35. E a partida seguiria normalmente. Veja-se. E se jogar esse daqui, ó. Se jogar esse, tem esse, ó. Tem esse golpe. Tá? Toma, 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 toma. Dá lá, ó. Opa, toma. Dá lá. E dá aqui, ó. Se tomar aqui, é só dar as duas. Né? E aí, já viu, né? Ó. Tomou uma. Aí, ó. E provavelmente consegue até o empate. Né? Então, ainda a branca teria esse golpe aqui, né? Teria esse golpe, caso a preta jogue lá. E se jogue. E se jogasse pra cá, ainda tem esse daqui, ó. E a branca ficaria em situação de ganho, tá? Mas não. O que que a branca fez? A branca pega, quando fez a ameaça de dar as duas, a branca pega pra sair da ameaça, a branca troca. E justamente nessa troca é que ela caiu no golpe. Tá? Então, eu vou mostrar mais posições, assim. Qual que é meu intuito? Eu mostrei os golpes temáticos, os golpes quase temáticos. Agora, eu vou mostrar uma série de posições de partidas jogadas em grandes campeonatos, igual esse campeonato russo, que foram decididos através de ameaças de golpe. Não do golpe. A ameaça do golpe. Por que isso? Porque aí, quando a gente entrar no sistema, vocês vão ver que determinados golpes, eles vão naquele sistema. E vocês vão poder escolher qual sistema que vocês querem usar. Se é o sistema francês, se é o Rosenburgo, se é o Marchand de Boat, se é a seta. Ou seja, vocês vão ter elementos pra escolher o sistema. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de estudar dar uma de cem. Primeiro, saber o que você quer. Após saber o que você quer, você vai começar a estudar. Ok? Espero que vocês tenham entendido a habilidade aí de você conduzir uma posição a um golpe. São dois mestres russo. Isso já em 1977. Há 44 anos atrás. Pra você ver que a gente tem caminhada aqui ainda. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.